Uma discussão em um bar, a gente terminou numa tragédia. Vicente Pires, pode colocar as imagens. Ó, um homem foi agredido, foi expulso do bar por um segurança. Tá vendo? Segurança aí, esse grandão. E o homem, depois de causar a confusão, foi colocado pra fora. O que vocês não sabem é que depois o cliente voltou armado. Ele foi embora nesse momento. Final dessa história com Rafael Cadengue, Sapeca na tela. Tudo aconteceu na Rua 4 de Vicente Pires, na madrugada já de quarta-feira. Final da noite de terça, início da madrugada de quarta-feira. E o Givanilson de Jesus Santos, 24 anos. Ele aparece nas imagens das câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas. Dá uma olhada nas imagens aí. Ele aparece chegando de camisa verde escura, até de boné nessa primeira imagem. E ele já aparece se cambaleando, cheio da razão, discutindo com todo mundo, alguns clientes e principalmente um segurança, que pela imagem já dá pra ver, né? É bem maior que ele. E segundo o relato, o depoimento de algumas pessoas, inclusive do segurança, ele incomodou todo mundo. Estava falando alto, xingando, dizendo que ia entrar no estabelecimento, que não queria saber. Só que já estava fechando, né? Essa distribuidora lá em Vicente Pires. Nisso, segundo o segurança, ele acabou empurrando sim na altura da barriga. Acabou acertando o Givanilson, que partiu pra cima dele. Aí o segurança foi lá e acabou dando um soco no Givanilson, que caiu ali mesmo no asfalto, na Rua 4. Outros clientes que também tinham bebido demais, foram covardes nesse caso, tem que falar isso, foram covardes. Partiram pra cima do Givanilson, no meio da rua, várias pessoas se envolveram nessa briga. Só que, após isso, ele deixou essa distribuidora prometendo se vingar. Diz que voltaria e iria pegar todo mundo, iria matar essas pessoas. O pessoal não acreditou muito. A polícia militar foi acionada, chegou até a ir essa distribuidora, mas depois foi embora. O que acontece é que, alguns minutos depois, o Givanilson, ele roubou uma pistola do patrão dele, a pistola de grosso calibre, voltou à distribuidora e preste atenção nesse momento, gente. Ele entra com tudo na distribuidora, parte na direção do segurança, que tinha acertado ele com um soco e dispara várias vezes. Só que a arma não funciona. O gatilho acaba não funcionando. Ele não teria armado essa pistola, até talvez por não saber manuseá-la. A questão é que a segurança percebe que a arma não disparou, sai correndo, nasceu de novo, esse segurança. O Givanilson acaba fugindo ali da distribuidora, mas foi preso logo em seguida pelos policiais militares. Como eu disse, uma cachaça que vai custar muito caro, porque agora ele vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo e também tentativa de homicídio. Um homem que não tinha passagens pela polícia, como eu disse, era trabalhador da região, bebeu demais e causou toda essa confusão. O caso segue sendo investigado pela oitava delegacia de polícia. Nessa aí que muitas tragédias acontecem. É dessa forma, gente. Enche a cara de cachaça, passa do ponto, tem uma arma acessível, vai lá, pega a arma e comete uma loucura. Uma pessoa, às vezes, que nunca cometeu um crime, não tem passagem pela polícia, como o Cadeng contou pra gente ali. E aí, num momento de raiva, num momento ali que estava alcoolizado, ele foi lá, pegou uma arma e voltou. Ninguém sabe o motivo da confusão, da briga. Cachaça, né? Na verdade, o motivo é esse. Mas o que teria começado a discussão que levou, então, o Segurança a colocar esse homem de camisa de futebol... Que time é esse, gente? Camisa de futebol pra fora do bar. E aí, a gente vê que o Segurança, primeiro, conversava com ele e tal. Ele voltou, pegou a arma e chegou. A gente foi por muita sorte. Talvez não sabia manusear, talvez ele não soubesse manusear essa arma. Tinha preparo. Talvez a arma estivesse até sem munição. Ou talvez foi o dia mesmo de sorte, eu acredito muito mais nisso, de sorte desse Segurança. Porque senão nós estaríamos contando uma tragédia muito grande aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Polícia investigando. Eu acho que nós teremos novidades aí em breve sobre esse caso. E é claro que eu trago pra você.